Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo? O nosso vídeo de hoje é a primeira faxina do ano de 2017. Pense na bagunça que estava esse apartamento. Os dias foram passando, entrou o ano, os meninos de férias, eu fui deixando passar, deixando passar. Quando eu entrei no quarto deles ontem à noite, eu tomei um susto. Hoje eles estão na casa da minha mãe, não ficaram aqui comigo. E eu aproveitei pra limpar tudo, deixar tudo arrumadinho pra quando as aulas começarem. Eu espero deixar essa organização durante o ano e preciso urgente de uma planilha de organização. Esse vídeo é extra, porque o nosso dia de estar aqui é quarta e sexta. Então, se você gosta de faxina, vamos lá comigo assistir esse vídeo? Nesse exato momento, são 12 horas, o meu quarto está desse jeito. A minha cama está virada de cabeça pra baixo, porque eu já comecei a varrer o chão. E vou colocar o celular aqui e vou passar pra você um pouquinho desse dia. Eu tô sozinha em casa, os meninos estão na minha mãe. E eu vou começar a arrumar essas roupas. Já arrumei ali embaixo também. Essa cadeira tá aqui, porque eu tô tentando estudar. E aqui fica melhor pra mim, então eu trouxe ela lá da sala pra cá. Vou deixar de conversa e vou começar a arrumar. Espero que esse vídeo te motive também a você começar por aí, arrumando também. Pra gente iniciar esse ano com um pouquinho mais de organização. Bora lá? Pra gente iniciar esse ano com um pouquinho mais de vez em. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. está no caminho, aqui o pano que eu estava passando, ali a vassoura e agora eu vou arrumar a sala que está mais ou menos assim a cozinha não está tão bagunçada porque as louças estão lavadas eu vou mesmo varrer o chão e passar o pano Música 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 Quase terminando sentei um pouquinho e sim, eu estou muito cansada o ano já começou com essa correria tem um monte de menina lá embaixo fazendo zoada e cansa mesmo mas vale muito a pena ver tudo limpinho arrumado e organizado se a gente for deixar para depois para amanhã, para semana que vem aí acontece isso junta muita bagunça e demora mais tempo para limpar eu quero muito esse ano me organizar melhor e ter uma rotina de limpeza então por isso que eu comecei hoje para organizar hoje e seguir só tentando organizar conforme os dias forem passando vou voltar agora para a minha arrumação falta só a cozinha e passar o pano aqui na sala Música e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Cozinha limpa, troquei até o papel do fogão, não troquei ontem E a sala também já está arrumada Já comecei até a editar o vídeo Eu tinha outros planos pra agora de tarde, mas não deu tempo Mas é assim mesmo, ou você faz uma coisa ou faz outra Por hoje é isso Vou agora finalizar o nosso vídeo Espero que você tenha gostado do vídeo E até a nossa próxima faxina por aqui E quase que eu esqueço de mostrar isso Olha o tanto de lixo que vai sair daqui de dentro Muito papel Muita coisa que não vai ser mais usada Nem utilizada Então vai tudo pro lixo Vai ficar só aqui que a gente vai usar Durante esse ano E aí E aí E aí E aí